Olá, tudo bem com você? Tudo certo? Tranquilo? Boa noite então? Ou bom dia ou boa tarde, né? É isso aí, agora dia 15 e 21 horas da noite. Vamos lá gravar um vídeo aqui. Separei aqui 4 cripto, 4 criptomoedas, talvez 5, né? No decorrer do vídeo a gente dá uma analisada em mais alguma aí, tá bom? Quero comentar aqui um pouquinho sobre o Bitcoin, que é o Bitcoin, né? O Ethereum, o Ethereum, a gente fala um pouquinho também, vamos falar. Aí eu tenho a Doge, a Dogecoin, vamos falar um pouquinho sobre ela. XRP, a Ripple, fiz umas marcações aqui, vou comentar contigo aqui no vídeo. E também nós temos a IOS, né? Aqui ela tem subido pra caramba, muito legal. E vamos analisar alguns fatores aí, alguns pontos de vista aí, falando de análise gráfico. O porquê que ela deu essa escalada aí, em função de fazer um topo, depois faz o resumo, depois faz o segundo, no terceiro, tudo tem um porquê, né? Tá bom? E você já navegou no nosso site? PtNoXTrader.com.br Sempre vídeos atualizados aqui no site, você clicando aqui, você caiu no nosso canal. Você ainda não é inscrito no nosso canal? Se inscreve aí do lado direito em inscrever-se, participe, ajude a levar esse conteúdo para mais amigos, mais pessoas. São conteúdos informativos, conteúdos em caráter educacional. Tem bastante conteúdo bacana aí, se você gostar, dá um like. Combinado? Bom, vamos lá então. Olha o preço do Bitcoin hoje, R$ 264,900 neste momento. Vamos começar com ele então, já que eu tenho ele preparado aqui na tela. E vamos começar falando sobre o Bitcoin. Qual é o análise que eu tenho aqui falando de gráfico? Todo mundo sabe, quem vem acompanhando aí, que ele vinha numa consolidação no ano passado, no ano 2020, até chegar no final do ano, que foi em outubro, dia 18 de outubro. Foi nessa região aqui que ele acabou rompendo. Nessa região aqui, foi dia 18 de outubro. Aqui que ele começou a escalar valores maiores. Então, ele estava nos 12 mil dólares, aproximadamente. E aí ele começou a escalar. Quando um ativo fica consolidado, sobe um pouquinho, cai um pouquinho, sobe um pouquinho, cai um pouquinho. Fica naquele chove e não molha. É lógico, é fato. Ele vai fazer alguma coisa para qualquer lado. Ele vai ou vai para cima ou vai para baixo. Aí você vai dizer assim, bah, Márcio, que análise. Mas é uma análise sim. Sabe por quê? Porque aí você vai montando seguintes fatores. Quer ver? Linha de tendência. Se nós pegarmos desse fundinho aqui até aqui, ó, até essa região aqui, a gente já observa, quer ver? Aqui a gente fez esse fundinho e depois foi fazendo fundos maiores, que os anteriores. Então, ele começou sim uma escaladinha, porém, ele tinha que romper esse nível aqui atrás. Ele rompeu aqui, ó, nessa região. Buscou um topinho maior. Quando formou esse topinho maior comparado aos anteriores, a gente já tem mais uma informação que ele está querendo subir. Aí ele vem aqui, não perdeu a mínima dessa região anterior aqui, ó. Então, ele ficou consolidado aqui por alguns dias. Aqui eu estou num gráfico semanal, certo? Depois ele vem, então, quando ele vem, quando formou esse quendo aqui, esse quendo aqui foi decisivo, esse aqui, ó. Foi decisivo dia 18 de outubro se ele viesse com força para romper o topo anterior. E foi o que ele fez. Rompeu da mesma forma que ele poderia ter vindo aqui, tocado, voltado, tocado, voltado. Mas quando ele fica tentando várias vezes, uma hora ele consegue. Praticamente todos os ativos são assim. Depois vem embora. Ninguém tem como prever, ninguém tem bola de cristal para saber quanto que iria subir, certo? Só que agora a gente pode trabalhar com o seguinte cenário, tá? Ele veio, subiu bastante em três meses aí praticamente. Então, ele vem só subindo, subindo, subindo. Aqui ele teve uma rejeição, uns 41 mil dólares aproximadamente, 41.500. E aí fez uma correção. Mas quem é que segurou ele? A 9. A média móvel exponencial de 9 períodos segurou nessa faixa de preço. Então, isso aqui pode ter, ele formou uma bandeirinha de alta. Esse quendo aqui foi decisivo. Se ele viesse para romper os topos anteriores, no caso, esse aqui rompeu os topos anteriores. E aí a gente tem o mesmo cenário que a gente tinha aqui embaixo, certo? Aqui em cima agora, a gente entende que, graficamente falando, que ele está esticado, que ele já fez uma boa projeção de alta, certo? Ele já teve uma boa projeção. Até porque se a gente trabalhar aqui num cenário bem organizadinho aqui, que as ondas de hélite, as ondas de hélite, pra quem entende de ondas de hélite, são chatas de visualizar elas, sabe? Mas aqui até dá pra ter uma noção de onda de hélite. Se aqui nós botar a onda de hélite A1, aqui a gente fazer uma onda 2, que seria, se eu espichar mais esse gráfico aqui, você vai entender melhor. Aqui seria uma 1, aqui seria uma 2, não é uma 2 bem como eu gosto de visualizar. Mas vamos trabalhar com esse cenário. Seria uma 1, uma 2, aqui uma 3. Então, a 3 é a projeção. É uma 3 bem longa, certo? Aqui ele fez uma correção, que seria uma onda 4. E aqui mais uma projeção, que é a onda 5. Deste período, lembrando que aqui nós estamos num gráfico semanal, cada candle uma semana. É bem interessante o gráfico semanal pra gente traçar topos, fundos, Fibonacci e até essas ondas de hélite. Então, levando em consideração que aqui é uma onda 3, aqui uma onda 4, correção, e onda 5, expansão ou projeção. Dá na mesma. O que que tu quer dizer com isso, Márcio? Você compraria Bitcoin aqui agora? A curto prazo, eu não compraria. Eu não posso dizer pra você compra, não compra ou vende, cada um sabe o que tá fazendo. Mas a gente tá aqui pra levar nosso conhecimento. Eu não compraria porque tá esticado. Mas ele pode subir mais? Pode. Mas quanto mais ele veio subindo, 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 a gente querer comprar aqui é o chamado compra topo, né? Então, quanto mais ele subiu e você não foi junto com ele, pra que se arriscar tanto então? Por quê? Porque a curto prazo ele pode fazer uma correção bem tranquila, sair de 49 mil dólares e vir para 39 mil dólares, que é uma correção saudável. Todo esse candle aqui, de projeção, ele pode devolver e estagnar nessa região aqui, que seria saudável pra ele. E às vezes ele pode vir romper e buscar de novo aqui os 31 mil dólares, que é essa região aqui, que seria a onda 4, certo? Das ondas de hélio. Então, eu não compraria aqui em cima. Mas que não sirva, isso aqui dedica pra você comprar ou vender, cada um sabe o que faz. A gente ensina bem nos cursos, alguns detalhes interessantes. Aqui tá 9, aqui tá 21, aqui tá 51. Então, tome cuidado a curto prazo no Bitcoin. Quem tá comprado nessa região aqui, fique atento. Pode subir mais, mas quanto menos espera, pode devolver e aí você ficar às vezes semanas ou meses em um negativo. Tudo pode. Até porque aqui embaixo você já consegue ver um volumezinho aqui caindo um pouco também. Beleza? Foi a minha sugestão do Bitcoin. Vamos ver a Doge. Doge Coin. Gráfico diário. A Doge tá legal pra gente ver um diário. Muito bem, vamos lá. Nós temos que marcar topos. Vou marcar aqui um topo da Doge. aqui em cima. Por mais que é pavio, mas a gente tem que levar em consideração esse preço ali. Vamos marcar também essa região aqui que teve uma briguinha aqui, até romper. E aqui assim agora está vindo uma queda bem visível, né? Certo? Então, esse ativo também estava consolidado aqui embaixo. Esse queno verde, força compradora, volume compradora, até porque teve algumas notícias aí pra quem está acompanhando. Aqui fez um rompimento, então, dessa região de preço aqui atrás. Esse aqui não rompeu. Quando rompeu aqui, existem dois fatores. Você ficar de olho nesses ativos e nesses eventos. Isso aqui se chama eventos. É um evento que acontece no ativo. Quando ele vem pra romper, de duas, uma. Ou ele vai, lógico, ou ele vai andar um pouco, vai deixar pavio e vai recusar o rompimento, que é um rompimento falso. Só que se é pra você entrar no mercado e querer correr o risco, porque você trabalha num mercado de renda variável. Então, existe risco o tempo inteiro. O tempo inteiro. As pessoas querem entrar no trader hoje e ficar rei com amanhã. Se der uma sorte dessas aqui, eu digo sorte, porque tu nunca sabe se tu vai entrar aqui e vai sair ali, vai sair aqui, ou vai sair lá, ou tu vai conduzir teu trader até lá em cima. E tem muitas pessoas, e eu já passei por isso, falo por experiência, às vezes vai 5%, 10%, 20%, 30%, 50%. E daí tu pensa assim, ah, mas eu quero 60%, eu quero 70%, eu vou dobrar meu capital agora. Ah, eu vou esperar bater 100%. E daí, quando tu vê, tu não vende, tu não liquida, e um dia, dois, três, depois ele faz isso aqui, devolve tudo. Por que que devolve? Porque o mercado é assim, tudo que sobe e cai, e tudo que cai, 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 ele também tem que corrigir um pouco e subir um pouco, senão não existiria compradores e vendedores. Então aqui agora, o que que ele fez? Fez um topo lá em cima, em curto prazo de tempo também, certo? É muito perigoso, porém agora tem que ver o que que vai acontecer, se ele vem buscar a 21 aqui, e cair um pouco mais. Como é que ele vai se comportar aqui? A gente indica uma possível compra, se ele começar a virar pra cima de novo e formar candles verdes, fechamento diário, espera fechar um candle no próximo dia, espera um dia, dois, três, se tu vê que ele começa a virar de novo pra cima, aí é uma entrada interessante. Então nesse momento aqui, a curto prazo aqui, eu não vejo compra. Pode ser a longo prazo. Longo prazo é outro cenário. Olha aqui, um gráfico semanal, totalmente esticado, longe da média, a curto prazo eu não vejo compra. Vamos ver num gráfico de 4 horas, mas o que que a gente consegue ver aqui? 4 horas, pior ainda né? Caindo, todas as médias praticamente já quase viraram pra baixo, a 9 e a 21, essa aqui é uma média que eu uso também, nos cursos eu ensino, muito interessante. Então agora nós temos uma correçãozinha de queda. Onde que é a próxima parada? Essa região aqui, bem onde que tá a minha marcação aqui. Essa região aqui. Ele pode vir até aqui, ou ele sossega aqui, ou ele cai mais? Um dos dois. A possibilidade. Então eu iria esperar, agora não é momento de comprar. Certo? Então fica a dica aí. A curto prazo, tá? Fica bem claro. A longo prazo é outra situação. Aqui a gente tá fazendo análise pra curto prazo, swing trade. Swing trade. Ripple. A Ripple, a Ripple, por mais que dá esses pavios aqui, o preço bateu lá em cima, que é o chamado pump. Existe o pump e o dump. Pra quem não sabe, pump é quando vai para arriba e dump é quando vai para baixo. Isso, quando vai para baixo, né? Então o dump e o pump. Subiu muito rápido. Meu, a probabilidade de cair rápido também é grande. Você sabia disso? É fato. Sobe rápido, pode cair rápido. Sobe rápido, pode cair rápido. Porque o mesmo cara, os mesmos que fazem subir rápido, que são as baleias, são os investidores, são os grandes players, eles mesmo liquidam e detonam com a galera e com os lambarizedos, né? Tomar muito cuidado, muito atempo aos eventos. Aqui é um exemplo, vamos lá então, a XRP. Esses dias deu um susto e na galera, agora consolidou um pouquinho essa região, aqui rompeu, esse quendo aqui começou a entrar volume de novo. Foi considerado esse quendo aqui um rompimento quando rompeu essa região de preço aqui. Até vou pegar isso aqui e arrastar aqui. Aqui assim, essa região aqui, aproximadamente dos 2,5, 2,10 aqui. Esse quendo rompeu, foi, aí deu o pump, voltou, continua numa microtendência de alta. Sim, se tu pegar esse cenário aqui, ainda a 21 está conduzindo ele, o ativo, certo? O preço, né? 3,9 neste momento. Só que veja bem, num tempo gráfico diário que eu estou aqui agora, ele tocou já, ele já fez um pavio, tocou a 9, se ele romper a 9, ele pode cair abaixo dos 3 reais, que é o preço dela, da Ripple. Pode cair abaixo dos 3. Caindo abaixo dos 3, aí ele está aberto para buscar essa outra média móvel aqui e vir buscar preços menores, que é nessa região aqui. Aí, se ele romper os 3, daqui a pouco ele para vir a 2,50, é bem ligeiro. Então, tem que ficar atento agora, é um momento delicado também, eu não compraria agora, pensando a curto prazo, teria que esperar mais um pouco. Mas não vou me aprofundar muito aqui, porque a gente tem muito conteúdo que a gente ensina nos cursos, e aí eu estaria sendo injusto aqui com quem faz curso com a nossa equipe, tá bom? Mas fica uma dica aí, a Ripple, tá bom? Ficar de olho. Bitcoin, aliás, a Yus, olha só, interessante a ELS, né? Uns falam ELS, outros falam Yus. Bom, vamos lá, por que que eu marquei aqui o fundo, né? Fundo aqui atrás, fundo aqui, nos 12,81, aqui atrás um topo, nos 20 reais, 20,70. Veja bem, alunos que já fizeram curso, eu explico isso aqui, o ativo ele vem e toca uma vez, aí ele vai, cai, corrige, toca duas vezes, aí corrige, cai, toca três vezes, na terceira vez a probabilidade dele romper o preço anterior é grande, na terceira vez a probabilidade é grande, não é que vai romper, mas na quarta vez, meu filho, a probabilidade é muito mais grande, isso é fato, num tempo gráfico diário ou semanal, é bom observar esses eventos, então ele toca, veio uma vez, tocou duas vezes, a terceira, praticamente muitos ativos já rompem na terceira, esse aqui fez a quarta onda e a quarta ele rompeu. Como ele rompeu agora, nós temos preços lá atrás, esse aqui é um pavio, o que que acontece agora? Agora a gente não tem informação concreta de quanto, a não ser esse topo agora que ele acabou de fazer de 32 reais, mas dias atrás estava 15, aqui ó, estava 15 e eu indiquei para um aluno, em 15 e pouco ele comprou, é fato, eles, Marcio, o que que tu me indicarias? Olha, aí você está se criando para subir a escada aí, e ela não subiu de escada, ela subiu de elevador, é, a gente fala que o mercado sobe de escada e desce de elevador, né, porque ele demora para subir e quando cai, cai de elevador, mas aqui é um caso ao contrário, ela subiu de elevador, pode ser que agora ela vem descendo de escada, né, então, também, a 9 está aqui embaixo, a, perdão, a 21 está aqui, a 9 já rompeu, é uma correção saudável, se nós traçar Fibonacci daqui até aqui, então ele teria um alvo ainda para vir buscar essa região aqui, cair aqui até os 20 reais, e ver como é que se comporta agora, dos 25 aqui, até os 20, tem que ver como é que se comporta nos próximos dias, se ele sossegar por aqui, a moeda, o preço, né, e começar a virar para cima um pouquinho, de novo, a gente é um bom setup de compra, tá, então, lembrando que dias atrás estava 15 reais e bateu 32, então deu 100% de lucro aqui em menos de um mês, interessante, né, menos de um mês, a gente dá umas dicas aí bem, bem legal, a gente inclusive está montando um grupo aí, VIP, para quem quiser dicas de criptomoedas, a gente vai trabalhar, se alguém quiser, tiver interesse, é só entrar em contato conosco, que os contatos estão na descrição do vídeo, então falei um pouquinho de Yus, ou Elos, um pouquinho de Ripple, qualquer coisa, volta o vídeo, a Doge um pouquinho, qual é o cenário agora, uma microtendência de queda, o Bitcoin também a gente falou, vamos baixar o Bitcoin para um gráfico diário, para ver o que a gente tem aqui, a gente tem ainda assim, a macrotendência de alta, corrigiu, continua subindo, só que aqui ele pode sossegar agora, e fazer uma correção bem saudável, e cair um pouco, e lógico, pode continuar subindo, mas eu acho que a curto prazo, pelo meu conhecimento nele, a curto prazo, eu não vejo subida aqui, posso me enganar, tá bom, qual mais 18 minutos de vídeo, Ethereum, vamos colocar o Ethereum aqui, para vocês, vamos colocar o Ethereum aqui, então, deixa eu pegar aqui o Ethereum, só um pouquinho, vamos ver o que nós vamos ver do Ethereum, aqui está ele, o Ethereum, vamos colocar aqui, num tempo gráfico diário, vamos ver, o que está acontecendo, vamos lançar uma média móvel, aqui no tempo gráfico diário, média, vamos lançar uma 9 e uma 21, aqui só para nós termos um parâmetro, lançar uma 9 e uma 21, está aqui as duas, está aqui as duas médias móveis, estão juntinhas, média, estão casadinhas as duas, essa aqui é 21, vou botar ela de outra cor, vou botar ela amarela, pronto, é, vem conduzindo uma, numa alta agressiva, com certeza, também rompeu aqui atrás, e foi o Ethereum, está na casa de 10 mil reais, vamos ver o que vai acontecer, nos próximos dias, vamos botar um tempo gráfico, semanal agora, totalmente esticado, só candle, um comprador, força, 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 e olha só, ainda, esse candle atual, semanal, ainda está verdinho, até o momento, está longe da média 21, mas está grudado com a 9, tem volume comprador, ainda esse cara pode subir mais, é, meu filho, minha filha, interessante, interessante, tem que ver se ele não vai perder, ele ou ela, tem que ver se o preço não vai perder, essa região aqui dos 9,400, ó, essa regiãozinha aqui, que aqui ó, ele veio, tocou, corrigiu, tocou, rompeu, deu mais uma escalonada para cima, então agora, se o preço, ficar corrigindo, e caindo um pouquinho, e vir nos 9,400, se ele romper um pouquinho para baixo, aí ele pode, cair um pouco mais, se ele ficar nessa região aqui agora, um dia, dois dias, três dias, e aí daqui a pouquinho ele vai escalonando, subindo aos poucos, olha que a curto prazo, ele pode continuar subindo sim, e a longo prazo, é outra situação, né, aí é outro cenário, para quem quer ficar com o ativo carregado, aí, então são 5 criptomoedas que eu falei aqui, todas elas interessantes, porém, algumas aí eu falei, tome cuidado, outras estão com um cenário ainda de, bem bonito, ficar sempre de olho, tá bom? Não esquece de acessar nosso site, e nosso canal no YouTube, esse vídeo está sempre no canal aí, todos eles, compartilha nossos vídeos, se você gostar, mande para outros grupos, mande para os amigos, mande para a família, a gente ensina aqui, conteúdos educacionais, de criptomoedas, bolsa de valores, ações, quarta-feira abre a bolsa de valores, aí, devido aos feriados de carnaval, aí eu vou gravar alguns vídeos, aí sobre algumas ações também, tem bastante vídeos aí, para a gente gravar para o canal, tá bom? Devagarinho, a gente vai levando bastante dicas e informações, um forte abraço, espero ter ajudado um pouco, e até o próximo vídeo, valeu!